Essa torta de limão não é qualquer uma não, hein? É a melhor receita que existe. Vou começar pelo famoso creme de limão. Uma lata de leite condensado, 300 ml de leite, que já ajuda a aumentar a receita, e 30 gramas de amido de milho, que é a maisena. E já já eu te conto mais um segredinho, que vai fazer render a sua receita. Ela tem uma textura bem levinha, não é muito doce, aerada, refrescante e bem cremosa. Então, se você quer ganhar dinheiro vendendo torta de limão, você chegou ao lugar certo. Bora começar essa delícia para vender e tenham um ótimo lucro. O creme já está no fogo e vou mexer até que esse creme engrosse e pegue consistência. E eu sei que você entrou aqui nesse vídeo procurando algo diferente e mais barato do que esse creme que é maravilhoso, porém muito caro, pois não rende quase nada. E eu tenho a solução que vai fazer render e multiplicar a sua receita. Além de render, você vai surpreender o seu cliente com essa delícia. O creme já começou a engrossar. E após 10 minutinhos em fogo baixo, o creme já estará pronto. E o abraço de hoje vai para Geraldinho Souza, de Pindamoyangaba. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Vou colocar um filme plástico para que não crie aquela película ressecada por cima do creme. É só colocar na geladeira e deixar esfriar. E o creme fica assim depois que esfria. Com a ajuda de um fuê ou de um garfo, eu vou soltar esse creme para que ele fique cremoso novamente. Lembrando que o YouTube só está entregando os nossos vídeos em primeira mão para quem está interagindo conosco. E o que é interagir? É você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E esse sim é o grande segredo para a nossa receita render muito. 200 ml de chantilly batido bem gelado. Como a receita não vai gelatina, essa é a consistência que você tem que deixar o chantilly num ponto bem firme. Em uma vasilha eu coloco o creme e vou colocando o chantilly aos poucos. E vou misturando delicadamente. Ela é muito diferente de muitas receitas que tem aí pela internet. Não fica com aquele aspecto gelatinoso, já que não vai gelatina na receita. Essa torta, ela é incrivelmente perfeita. Vou acrescentar o suco de 3 limões. Que vai dar na faixa de 130 ml de suco. Teste essa receitinha aí na sua casa que eu tenho certeza que vocês vão gostar e amar o resultado. Essa torta fica super refrescante, não é muito doce e fica bem levinha. Porque o chantilly dá uma textura mais aerada nela. E eu vou utilizar para fazer as mini tortinhas, 100 gramas de bolacha maisena e 50 gramas de manteiga ou de margarina. Que vai ser o suficiente para as 16 tortinhas. E para montar as mini tortinhas para vendas, que é nesse potinho aqui, não tem a necessidade de assar. Ela tem que ficar nesse ponto aqui, tipo uma farofinha. Como se fosse uma areinha molhada. E a validade de nossas tortinhas é de 5 a 7 dias dentro da geladeira. E essa receita vai me fazer render 16 unidades de tortinhas. E por conta desse rendimento, reduz bastante o custo da nossa receita. O que também vai reduzir o nosso preço final para o nosso cliente. Porém, a gente não precisa reduzir tanto o nosso preço de venda para o nosso cliente. Porque ele não precisa saber que a nossa receita é tão baratinha assim, não é? E para facilitar na montagem das tortinhas para vendas, é só colocar em um saco de confeiteiro. E aqui eu bati mais 200 ml de chantilly bem gelado, para fazer o acabamento dela. E para finalizar, eu coloco raspas de limão por cima. Essa embalagem que eu estou utilizando, ela é de 150 ml. E olha só pessoal, se essa tortinha não ficou um mimo. Aqui em São Paulo, cobra na faixa de 5 a 6 reais cada tortinha dessa. Mas se for caro aí para a sua região, você pode vender de 3,50 a 4 reais. E aí, o que você está esperando para começar a vender tortinha de limão e ter um ótimo lucro? Comece hoje o seu negócio fazendo mini tortinhas para vender. Você vai ter um lucro enorme. E essa mini tortinha, ela é tão prática, que fica de 30 a 40 minutos dentro da geladeira e está prontinha para vender. E agora vou provar dessa delícia. E olha como ela fica super firminha, mesmo não colocando gelatina na receita. E olha que torta incrível que ficou. A cremosidade dessa torta, vocês não fazem ideia, o sabor. Hummm... Que delícia de torta maravilhosa. E olha, eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto ela é cremosa, ó. E com um sabor muito bom do limão. Que vocês não fazem ideia. Muito bom mesmo. Se você gostou e se o vídeo te ajudou em alguma coisa, deixe o like, compartilhe o vídeo com familiares e amigos, como aquela vizinha. E se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.